E aí galera, beleza? Ó, a gente Vem muito falar, né Tanto da G1 4 Como também da G1 Muita gente fazendo patches, né Eu mesmo faço muitos patches aqui pra vocês Nas duas, né Mas Eu pelo menos nunca vi ninguém ligando Assim, testando as duas juntas, né Uma complementando a outra Então, tipo, uma fazendo uma função Outra fazendo já outra função Só que ligadas ao mesmo tempo, né E é isso que eu vou fazer nesse vídeo Tô ligando aqui as duas Ao mesmo tempo Só detalhando aqui a ligação O cabo tá saindo da guitarra Tá entrando aqui na G1 ON Tá saindo da G1 ON Entrando na G1 4 E da G1 4 tá indo direto pra interface de áudio Beleza? Tá em linha aqui, direto Na interface E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um timbre aqui pra vocês Observarem aí como que fica o som Pra vocês analisarem Nesse caso aqui Como eu tô utilizando a G1 ON primeiro Eu vou utilizar a G1 4 Que tá por último Como simulador de AMP, né E também pra delay E algum outro efeito que tiver de utilizar E a G1 ON eu vou utilizar Pra gerar a distorção Vou utilizar alguma simulação de pedal Que ela tem Pra poder gerar a distorção Então vamos primeiro aqui fazer um timbre Aqui na G1 4 Eu tô pegando um patch limpo aqui Vocês podem ver aí Não tem nada Zeradão ali Vou adicionar aqui Não vou ficar falando muito Pra o vídeo não ficar muito longo Vou adicionar aqui um preamp E uma caixa E uma caixa Ó galera Tô utilizando aqui o FD Twin Fender Twin, né Na G1 4 Simulação do Fender Twin 50 de grave Médio 65 Agudo 55 Por enquanto aqui Bright em off Ganhou em 35 Volume 90 E esses dois aqui No mínimo em 10 E a simulação de caixa É a HW4D12 Com o mic ligado A relação dos microfones Em 50 Agudo em 65 E grave em 50 Vamos ver como é que tá o timbre aqui O timbre limpo, né Desligando caixa e amp Ligando os dois Agora Vamos colocar aqui também o reverb É pra não ficar muito seco Na G1 4 Que a gente tá Ligando ela por último, né É bom que esses efeitos de É ambiência Fiquem por último Na última pedaleira É lembrando que Vou fazer um outro vídeo É fazendo o inverso Né disso Que eu tô fazendo aqui Colocando a G1 4 Antes da G1 1 Mas por enquanto Nesse A G1 1 É a primeira pedaleira Colocar um reverb Para que não fique muito seco Aqui a gente tem um som limpo Basicão Aqui Na G1 4 Utilizando simulação de amp E caixa Vamos colocar aqui Agora uma distorção Na G1 1 É como se A G1 1 aqui fosse O meu É como se ela fosse O meu set de pedais Né Eu vou colocar uma simulação De pedal aqui nela Tem um pedal nela Que eu gosto bastante Aqui Que é a Simulação do Do Hatch Hatch Aquele pedalzinho preto Né O Proco Hatch Proco Hatch Não sei como é o nome dele direito É Vamos procurar ele aqui Opa Estou confundindo aqui Com a G1 4 É Vou deixar aqui Eu ganho em 40 mesmo Vamos diminuir o volume aqui Que ele vem bem alto Vem em 100 Vou colocar aqui Embaixo em 40 Por enquanto Para a gente testar O agudo dele Eu vou deixar aqui em 20 Que ele Vem com um pouquinho de agudo Se deixar em 50 Vamos ver como é que está A distorção Vindo da G1 On Né Ó Com o pedal da G1 On Desligado Som limpo Ligou aqui A simulação de pedal da G1 On E a gente tem Essa distorção Aí Vou botar um pouquinho O volume Bem massa Né Bem legal mesmo Vamos colocar um delayzinho aqui Para a gente ver como fica para solos Que para a base está muito bacana Deixa eu colocar Eu sempre gosto de usar o reverb Antes do delay Deixar o espaço 5 livre aqui Para o delay Opa Delay, delay, delay Cadê tu aqui? Tape Echo É o que eu mais uso para solos Porque eu acho que ele Não embola muito Feedback eu costumo deixar em 40 E volume em 55 Vamos ver o tempo Como é que está Vou colocar em 140 Tá em semínima 140 bbms Vamos ver Distorção bacana galera Bacana Vocês estão vendo esse vídeo aqui E eu que estou fazendo Esse vídeo aqui agora Estou fazendo isso pela primeira vez Eu nunca fiz isso aqui De ligar as duas juntas Estou fazendo aqui Esse timbre aqui agora Em tempo real Para vocês Testando aqui No momento que eu estou gravando Esse vídeo aqui E estou fazendo isso pela primeira vez Nunca fiz isso antes E já consegui Com um resultado bem legal Com apenas Poucas configurações Coloquei apenas um Um amp E uma caixa Um delay Um reverb Na G1 4 É como se ela fosse O meu amp E os meus efeitos De ambientes também Estão nela aqui Que é o reverb e o delay E na G1 ON Aqui eu coloquei Por enquanto Só o Só o Só o pedal de distorção E eu acho que Se eu não me engano Dá para colocar aqui Ainda um gate Para cortar esse ruído Deixa eu testar aqui Está com o ruído Não está muito não Mas Vamos colocar o ZNR Para ver se funciona Funciona Muito legal Porque assim O ZNR Quando você coloca ele Para tirar o ruído Dos pedais analógicos Que você está utilizando Junto com uma das pedaleiras Ele não funciona Ele praticamente não tira os ruídos Só se você colocar bem muito E isso acaba comendo O sinal da guitarra Então Da maneira que eu estou utilizando Aqui G1 ON Mais G1 FOR O ZNR Tem uma ação Que realmente funciona Sem ZNR Com ZNR Ele está em 10 Está bem baixinho Eu acho que dá para usar Até menos aqui Vou zerar aqui Oxe No 1 aqui Já dá para tirar Esse ruído Comijão Se inscreva no canal 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 E também efeitos de dinâmica Como compressor Um gatezinho Para cortar os ruídos E fica bem legal Confesso que eu me surpreendi Com essas duas sendo ligadas juntas Ficou bem bacana Vocês concordam? Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo O que vocês acharam sobre ligar as duas juntas Sobre o timbre como é que está aí Se ficou bacana, se ficou legal Comente aí Fiquem ligados também nos próximos vídeos Porque eu vou fazer também o inverso Vou colocar a G1 For antes da G1 On Para fazer a mesma função que está fazendo esse vídeo aqui Só que é o contrário No caso a G1 On vai fazer a simulação de Amp E os efeitos de Delay e Reverb E a G1 For Eu vou usar o Noise Gate O ZNR E vou gerar distorção com ela também Com a G1 For Então é isso galera Eu espero que você tenha Vocês Você que está assistindo esse vídeo aí Tenha gostado Tenha curtido esse vídeo Se você gostou Não se esqueça Por favor Deixe o seu like Me ajuda aí Deixe o seu like nesse vídeo Que é bem importante para mim Me ajuda bastante Me ajuda bastante vocês deixando o like aí O vídeo fica em alto O YouTube fica sempre mandando como sugestão Para quem está assistindo outros vídeos relacionados E é isso Eu espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito no canal Ative o sininho de notificações Um forte abraço E até o próximo vídeo